Salve, salve devoto, tamo junto, deixa o like, se inscreva, não esqueça meu irmão, ative E o sininho de notificação, lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Arena MRV Se o Galo é a sua vida, Arena MRV é a sua casa, compre já a sua cadeira da Arena MRV Galera, fiz um vídeo ontem com o Bruno Muzi, com informações espetaculares, exclusivas Uma trend sensacional falando de tudo, Arena, contratações, tudo, tudo que você precisa saber Vai ficar aqui no card e nos últimos vídeos que vai aparecer aqui no quadradinho Então não perde esse vídeo, tá sensacional E eu quero falar pra você também da SpatBet, porque aqui na SpatBet você ganha muito mais, muito mais Compre agora, né, faça o seu depósito agora na SpatBet, lá tem a melhor ODD do mercado E um detalhe importante, viu, no primeiro cadastro, no primeiro depósito, cadastrou, você faz um depósito do valor dobrado O link tá na descrição do vídeo, não perde tempo Limitado até 200 reais e ó, leia as condições E Banco EFI, meu amigo, o Banco EFI é sensacional Olha, nós temos as melhores taxas e tarifas no mercado Ferramentas exclusivas de controle de gastos Uma rede ampla com descontos pelo Brasil afora Não cobramos taxa na emissão do boleto E o Open Finance é o mais moderno do Brasil O link encontra-se na descrição do vídeo Pessoa física, jurídica e meia, atendemos todos vocês Um empresário que tá pagando caro, vem negociar comigo Tenho certeza que você irá gostar do Banco EFI Galera, vamos falar de galo, tem muito Nós vamos falar de arbitragem, venda de ingressos, da escalação, do Kardec Nós vamos falar de CUDE, é Nós vamos falar aí de venda de jogadores de Hermina Muita informação e conteúdo E vamos começar com arbitragem Senhoras e senhores, vamos falar sobre arbitragem do jogo Separei aqui o nome do nosso amigo, do nosso árbitro É o Vinícius Gomes do Amaral, tá bom? Vinícius Gomes do Amaral, cara Ele é filiado da Federação Mineira desde 2023, tá? E vai fazer o seu quarto jogo pelo Campeonato Mineiro Na atual edição ele apitou 4x0 pro América sobre o Pouso Alegre, tá bom? Depois ele apitou 1x1, que foi Democrata e Atletique em Valadades Depois ele apitou 1x0 pra Trocinense contra o Atletique Um árbitro razoável, tá? Não é um árbitro com nada demais Não é um árbitro, assim, espetacular Não, é um árbitro Vamos ver como é que ele vai se comportar Mas com várias, dá mais segurança, não é mesmo? Os auxiliares, gente, ó Bandeirinho, Belo Horizontino Felipe Alan Costa e o Magno Alta Já conhecemos dois, né? No comando do VAR Mineiro também O Marco Aurélio Augusto Fasecas É isso daí Bom, arbitragem, gente A gente não pede ajuda A gente não pede que... A gente só pede o quê? Seja igual pros dois lados Se der o cartão amarelo porque o cara fez isso aqui Dá aqui Árbitro é assim, gente Tem árbitro que deixa o jogo correr Deixa a pancada comer Tem árbitro que para o jogo o tempo todo Cada árbitro é de um jeito O bom mesmo O bom, na minha opinião, é o seguinte Você apitar faltas de verdade Não qualquer toquinho na bola Não qualquer coisa, tá certo? E repreender qualquer falta E qualquer enrolação Enrolou? Amarelo Fez falta dura? Amarelo Para o jogo fluir, cara Que aí o futebol acontece Eu tenho essa percepção, pelo menos E você do outro lado da tela Está animado para o jogo de hoje? Transmissão aqui, viu? Transmissão aqui do Hoje Tem Galo Imperdível, não perde Começa duas e meia da tarde Bora para o próximo tema Vamos falar dos ingressos Que estão à venda, né, senhoras e senhores Aos 3 minutos e 45 Porque a galera gosta da minutagem Bom, vamos falar aí Que o Atlético já vendeu, senhoras e senhores Segundo a informação Eu peguei três diferentes Um estava falando Isso quando eu fui gravar Era 10 horas da noite 25 mil ingressos, tá? Outro estava falando 28 Mas eu perguntei A uma pessoa dentro do Atlético E ela falou que já vendeu Mais de 32 mil ingressos, tá? Então o site A Itatia acha que estava falando 30 Tá? Mas já vendeu 32 mil ingressos Casa cheia, gente Nós vamos ter casa cheia Vai ser bem bacana, né? Parece que um setor vai ficar fechado Um setor só que vai ficar fechado Eu estou animado para esse jogo Eu acho que vai ser um baita jogo Um jogo muito legal Né? O América está muito bem O Atlético, meu amigo É quem tem que ficar de olho Sacou? Então assim Se você estiver procurando ingressos ainda Se você estiver na luta pelos ingressos Eu acho que se você chegar lá Você compra na mão dos cambistas, tá? Não vai ter esse problema não Mas já vendeu bastante ingressos Então você aí do outro lado da tela Você vai para o jogo Você vai ficar em casa Chupa Na chupetinha do dedo Não, vai para o jogo, rapaz E curte Se você agora Se você não tiver jeito Está fora, não tem como Aí o que você vai fazer? Liga a TV Tira o som Sincroniza com o Hoje Tem Galo E assiste com a gente Beleza? Bora para o próximo tema Bora E até porque nós vamos estar direto no estádio Muito mais rápido Bora lá Vamos falar de escalação Só de isso Eu vou falar da escalação do jogo de amanhã Afinal de contas Eu hoje não fiz o meu mapinha Tá? Por quê? Porque eu esqueci Tá certo? Quando eu estava gravando Agora eu lembrei do meu mapinha Mas eu peguei aqui A escalação que o Vadson colocou Está na tela Mas eu vou ler, tá? Ele vai de A escalação provável, tá? É Everson no gol Nathan Silva e Hever Otávio Vitinho ou Saravia? E eu estou achando que vai Vitinho, tá? Rubens na esquerda Iorra, Igor Gomes e Zaratio Vargas e Huck Senhoras e senhores Vou falar um negócio para vocês Everson no gol normal Tirando a dupla de Zaga E o Otávio O time titular do Atlético Esse time aqui é muito bom Esse time aqui vai surpreender Tá? Claro que nós vamos ter um Zaratio Ainda fora de forma e tal Mas eu acho que esse time é sensacional Eu, André Meu time titular, né? Se tivesse assim para escalar todo mundo Seria Everson no gol Gemerson e Bruno Fux Rubens na esquerda Eu escalaria o Rubens Cara, eu iria de Saravia na direita Que a gente sabe que o Vitinho Só está ali por estar, né? Zaratio, Igor Gomes E aí eu ainda insistiria no Patrick Gente, o Patrick Ele é bom jogador Ele fez uma baita temporada No São Paulo ano passado O problema do Patrick Sabe qual que está sendo? Ele ainda não está em forma Ele precisa de tempo E ele precisa jogar Não E poupar ele sábado Para quarta-feira Eu acho que não adianta não Vargas e Huck Maravilhoso Ataque sensacional Pode poupar o Paulinho Então assim Eu colocaria só o Paulinho No lugar do Huck E no lugar do Iorra Seria o Patrick Então assim É um belo time Temos total condição de vitória Tá? É... No banco Aí nós vamos ter o Matheus Mendes Na zaga reserva Gemerson e Bruno Fux Na lateral direita Mariana Na lateral esquerda Dodô Allan Meio de campo Nós vamos ter o Edenilson Nós vamos ter o Paulinho E nós vamos ter o Patrick E no ataque Com toda certeza Vai ter Paulinho É Pedrinho, né? Paulinho E aí você pode ter o Ademir Você pode ter o Sacha Você pode ter o Pavon E eu acho que ele vai levar dois E não vai levar um goleiro Eu acho que no final das contas Ele vai levar Pavon E vai levar mais um Vocês vão começar a reparar Que vai começar a rodar Jogador nesse time do Atlético Vai começar aquela atacanteada lá Que é tão de atacante Fica de fora, né? Vai começar a acontecer isso Bom, é vida que segue Não é mesmo? Bora pro próximo tema Que eu quero falar de Allan Kardec Senhoras e senhores Vamos falar dele De Allan Kardec O homem espírito Vamos lá, gente Allan Kardec é o seguinte Ele já tá Ele tá oito meses no galo, né? Tem uma matéria muito legal Escrita pelo Supersportes Que eu gostei muito Né, gente? A gente tá sempre lendo Que é do Lucas Britta E o título da matéria é assim Allan Kardec completa oito meses de Atlético Com dois gols em três jogos Treze jogos Só que o seguinte Sabe quantos jogos o Kardec começou? Realmente titular três O restante das partidas Todas na reserva E ele fez dois gols E ele jogou lesionado Cara, eu sei que a maioria Não gosta do Allan Kardec Mas eu gosto E eu vou explicar o meu motivo Do porquê eu gosto do Allan Kardec O Allan Kardec Ele é um finalizador De alto nível Ele foi bem Aonde ele passou Ele é muito artilheiro Sabe? E ele é um excelente cabeceador Então ter o Allan Kardec Nem que ele faça tanto gol de cabeça Não vai entrar nem nesse mesmo Mas sabe o que é o bom dele Do Allan Kardec, senhoras e senhores? É o pivô dentro da área Há jogos Que você precisa meter essa bola na área Pega o cara bobo Quantas bolas cruzadas para ninguém Quantas bolas O Allan Kardec é o tipo de jogador Que ele é necessário no elenco É muito do necessário É o cara de área Para aquele joguinho que está fechado O time todo se escondeu atrás Lá da intermediária Os 11 estão lá atrás Igual o cara bobo fez Você vai precisar fazer altinha Você vai precisar fazer pivô Ah, o Hulk faz isso O Hulk ele vem de trás Gente, reparem bem O Hulk não é o cara que faz o pivô O Hulk vem A maioria das vezes de trás Ele pode fazer isso também É evidente Mas não é o costume dele E esse é o costume do Kardec Então há partidas que o Kardec Na minha opinião Será primordial Ao ataque atleticano O futebol ele é tático A gente não pode pensar Só no esquema do Kudê Naqueles dois Não Você tem que ter alternativas táticas Para justamente Quando o adversário engrossar Por certo modo Você conseguir furar essa barreira Então assim Eu entendo que o Kardec Será muito útil E eu acho ele muito bom jogador Fez os golzinhos dele E jogou lesionado Muitos jogos Mas não foi pouco Foram muitos jogos Pela informação Parece que 4 a 5 jogos Lesionado A base de remédio para dor Então eu consideraria O Allan Kardec Bora para o próximo tema Senhoras e senhores E eu te quero falar De Kudê para vocês Olha Matéria está certo Escrita É importante a gente Dar o nome aos bois De quem fala E dar os créditos Fala Giovanna Barcelos E ela disse o seguinte Ficou sem moral com Kudê A atacante pode deixar o galo E ela está tratando aqui Do Sasha E senhoras e senhores Eu já falei para vocês Há um bom tempo Que o Sasha É moeda de troca É moeda de venda Do Atlético O Kudê hoje Utiliza 2 atacantes Hoje o galo contém Vamos lá Huck e Paulinho Titulares Depois você tem Pavon E você tem o Vargas Já são 4 Você tem o Ademir Aí depois 4 Aí você tem a disputa Você tem Ademir Você tem Kardec E você tem Sasha Você tem 3 caras Que estão buscando Um buraco no Atlético Que normalmente É na vaga do terceiro goleiro Que você pode levar 12 Pode levar os 12 jogadores Para o banco Então parem para pensar Comigo aqui rapidamente Vou tentar ser o mais rápido possível Você tem Everson Matheus Mendes Você tem Bruno Fux E Gemerson Você tem Réveni Natan Silva Fora o Rabelo Que está chegando Na direita Na esquerda Você tem o Dodô O Rubens E o Arana Na direita Você tem o Sarave O Mariano E o Menino No meio campo Você tem Alá para o Otávio Nos 3 de meia Você tem Olha para você ver Igor Gomes Iorra Zaratio Pedrinho Patrick E Edenilson Pronto Já matou Olha para você ver Eu estou indo um por um E no ataque Então não tem vaga Para todo mundo Então o Sasha Realmente é um jogador Que é voluntarioso Ele gosta do Atlético Ele quer fazer o seu melhor Mas infelizmente Não há espaço Para o Sasha Dentro do Atlético Eu não acho Nem que ele ficou Sem moral com o Kudê Eu acho Que é uma questão Mesmo de filosofia tática De ideia tática Para quem você deve pôr Então assim Eu não considero Eu não considero Uma sacanagem Nem nada Mas considero Que é uma pena Infelizmente Mas para o Galo Tem que negociar Bora para o próximo tempo Vai conferindo Aqui se eu não tinha Anotado errado A minutagem Que eu ia ficar bravo Comigo mesmo Bom Vamos falar aí Sobre a Ademir Afinal de contas O meu amigo Beto Guerra Soltou uma informação Quente sobre o Ademir E olha aqui Vou mostrar para vocês Está na tela Receber a informação Que o Santos Tem interesse Na contratação Do atacante Ademir E que esse Pode ser o destino Em breve Apesar do Kudê Contar com o atleta O seu baixo desempenho Na temporada Pode ser crucial Na negociação futura Senhoras e senhores É Há uma informação Que circula Dentro do Atlético Forte Que o Atlético Somente venderia E é na casa De 20 barra 25 milhões de reais Que daria aí Quase 4 milhões de euros Então assim Se pagar Vai levar Se não pagar Não vai levar Outro time Interessado na Ademir É o Vasco da Gama E o Vasco Esse sim Tem grana para pagar Então se eu fosse Porque o Santos Nem jogador Para mandar para cá Eles tem Interessaria o Atlético Então assim Se for para negociar alguém Eu tenho certeza Que vai ser para o Vasco O Santos Até pode acontecer Mas o Santos Teria que pagar a vista Será que o Santos Tem Gal deve alguma coisa Ao Santos Acho difícil Vamos ver as cenas Dos próximos capítulos Bora lá Senhoras e senhores Vamos falar sobre Esse tema aqui agora E Hermina Mas antes Quero recomendar para você O Lobo da Bete Gente O Lobo da Bete É sensacional É renda extra Você trabalha de casa Na frente do PC No celular Da onde você estiver Tá certo Como é que funciona O Lobo da Bete Ele manda todas as dicas Já pós-esportivas No grupo do Telegram Que a gente tem São três grupos O de lista O VIP E o de minutos Todos esses grupos Ele manda todos De azar dica Você vai simplesmente Copiar e colar E você vai falar Com o Miguel Puxa Eu não sei nada disso Não conheço nada Lá ele tem todos os cursos Ensinando a fazer Lá ele tem planilha de Excel Para você ter controle E ele é muito sério É um cara muito correto Então não perde a oportunidade Se você está buscando Fazer renda extra É com o Lobo Utiliza o meu cupom Alvinegro 20 E fala que veio daqui Que você vai ter desconto Tá certo E entra no grupo VIP Que esse é que vale muito a pena O link está na descrição Lobo da Bete Senhoras e senhores Matéria que veio Do Bola VIP Por isso que a gente está falando Porque muita gente Já foi informado Quem tinha de Minas Chega ao Galo E Alvoroço Com o empresário Pode ser o Bola Fora O que que acontece Senhoras e senhores Algum tempo atrás O Atlético teve interesse Em Hermina Mas ele estava no Everton Contrato gigantesco Salário altíssimo Tá certo E ele vem Sendo reserva lá De longa data De longa data O Galo teve interesse Mas sabe quem que empresaria Quem que empresaria ele O empresário dele É o André Cury O Atlético ainda não Fechou acordo com o André Cury Então eu entendo E isso é a minha opinião Que seria um negócio Bem difícil Por conta do André Cury Mas o André Cury Pagando à vista Ele fecha negócio O André Cury Não joga dinheiro no mato O André Cury não é burro Se chega Pagou o que ele quer Ele ajuda a fechar o negócio O problema Sabe qual que é real O Mina O Mina tem mercado Na Europa O Mina tem mercado Em locais Que manteriam O alto salário dele Ele pode não estar Num time A da Europa Mas ele pode ir pra um time Nível B O Ajax Esses outros tipos Que pagariam pra ter ele lá Então eu não acredito No Mina No Atlético Há uma possibilidade sim Porque o Atlético Já demonstrou interesse nele E real De entender Olha, ele vai ficar lá mesmo Ele não quer sair agora não Quanto que ele topa ganhar Topa vir pro Brasil O Atlético já Sondou a situação O problema é que eu acho Que ele não abaixa o salário Se ele abaixar o salário É o jogador perfeito Ah, mas o Atlético Tá cheio de zagueiro Irmão Vai sair zagueiro agora No final do ano O Natan não tá interessando O Rever aposenta Ou seja Vai abrir pelo menos Duas vagas no Atlético Pelo menos duas Isso não aconteceu Uma venda Não aconteceu De alguém jogar muita bola O Bruno Fux É só até o final do ano Então o Atlético Chega nessa janela Ele tem que aproveitar As oportunidades É esperto É quem aproveita É quem deixa passar Que é bobo Então é uma oportunidade De ouro Que o Atlético Pode aproveitar Então é isso Entende? Vale muito a pena O Atlético tem sim Mostrou já interesse No passado no jogador Mas sendo muito sincero A todos que estão Questionando isso Por conta dessa matéria Acho complicadíssimo Mas não é nem por conta Do André Cury Que já dificultaria um pouco Mas eu acho que daria Pagou a vista Resolve O problema é salário Bom Senhoras e senhores Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Daqui a pouquinho Tem um vídeo rápido Por volta do meio dia E mais tarde Hoje tem galo Direto do Mineirão Duas e meia da tarde Valeu Tamo junto Tchau E fui Tchau 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 Tchau